Meu nome é Robson, tenho 70 anos e sou estudante de Direito, no sétimo semestre. Estudante de Direito que não tem um monte de livro em casa ou até mesmo na mochila não existe. Meu nome é Camiles, eu tenho 22 anos, sou estudante de Direito. Me chamo Ana Paula, tenho 24 anos e hoje atualmente sou advogada no município de Jundiaí, no estado de São Paulo. Bom, eu sempre tive muito contato com os livros. São fontes de pesquisa, você consegue levantar algumas coisas a mais, que dão uma visão maior. Para fazer trabalho, para estudar para concurso, para levar nas provas, para consultar. Eles sempre me acompanharam, desde os momentos de estudo, preparações para a prova, como também no momento que eu tive que me dedicar muito para aprovar no AB. Enfim, se livros fossem humanos, eles com certeza seriam o nosso melhor amigo. Meu companheirão mesmo é esse aqui, meu Vagmeco. Esse daqui, ele vai comigo para todos os dias, para a faculdade. Quanto mais completo, ele é melhor. Ele nos auxilia na prova, em tudo. Os livros continuam me acompanhando para construções de teses e elaboração de peças. Não é mais fácil você ter a opinião do seu autor, do teu Lenza. Você ter o teu Lenza só para você, para mim é legal isso. Eu gosto, é importante e me ajuda muito. Eu tenho um livro que eu tenho muito apreço. Na verdade, é uma coletânea, que são os livros coordenados pelo Pedro Lenza. Esse aqui foi o meu primeiro livro coordenado pelo Pedro Lenza. O esquematizado, do Carlos Roberto Gonçalves. Bom, esse é o... Eu acompanhei, não, foi o que eu disse, né? Mas o que eu estou usando ultimamente está sendo esse daqui, ó. Manual de Direito Internacional Público, do Ascioli. Esse daqui é o que eu estou usando ultimamente, junto com esse daqui. Direito Tributário e Financeiro do Carneiro. Eu comprei ele no ano que eu entrei na graduação e ele me acompanhou por muito tempo, visto que ele engloba tanto a parte geral, quanto a parte de contratos. Pelo menos durante metade do curso ele esteve comigo e também no momento que eu fui me dedicar para a primeira fase da OAB, que eu tive que revisar todos os tópicos existentes nele. Acho que ter o livro impresso na mão nem é aquela famosa história de sentir o papel, foliar. Isso realmente pode ser muito prazeroso para quem só está acostumado com o livro impresso. Mas, para nós, estudantes de Direito, o livro impresso, ele é aceito como consulta nas provas. Fora o fato que quando a gente está estudando, a gente pode fazer marcações. No momento da segunda fase da OAB, quando você vai realizar o exame, é permitido que você leve até dois OADMECONs para consulta. Mas uma das regras da FGV é que você não pode ter contato com nenhum aparelho eletrônico. Então, nesse momento, você seria barrado de usar o seu material. Além do mais, a leitura num livro físico, ela fica muito mais genuína, ela fica muito mais clara, muito menos cansativa. A gente vai pegando o jeito e hoje eu tenho muito mais facilidade com o impresso do que com o digital. E, com certeza, você pegar o conteúdo direto da editora, ele é 100% mais confiável até do que você imprimir, porque a gente sabe que aquele conteúdo é de extrema confiança e que vai nos ajudar, nos auxiliar na prova. E, com certeza, você vai ter contato com o digital.